Então, aqui no nosso Adobe Illustrator, nós temos aqui a ferramenta segmento de linha, tá? Então, se eu deixar pressionado aqui, aparece as demais, né? Então, eu vou pegar a linha. Se eu simplesmente clicar e soltar, ele já perde aqui a largura que vai ter essa linha, ok? O ângulo que eu vou querer ela, tá? E o fill line. Se eu quero que ela já tenha preenchimento, tá? Então, aqui, ó, se eu der um ok, veja que ele já trouxe um padrãozinho aqui. Tá? Depois de pronto com a ferramenta seleção direta, como nós já vimos, nós podemos pegar um desses pontos aqui, ó. E, então, modificar. Selecionamos ferramenta seleção aqui. Nós podemos pegar essa linha aqui, ó. Já aumentar a espessura dela, né? E a cor da linha, a cor do stroke, aqui, que eu posso trocar, ok? Além do mais também da forma, né? Ó, então, eu posso modificar aqui a forma dela. Perfeito? Essas, ó, essa forma. Ou, ainda aqui, o tipo de pincel, os brushes. Aí, aqui no Photoshop, nós temos vários modelos de pincéis aqui. Eu posso pegar aqui assim, ó. Vir aqui, ó. Nesse menuzinho. E mandar abrir aqui, ó. Olha só quantas opções de pincéis nós temos. Então, nós temos aqui os pincéis especiais. Nós temos as setas. Então, eu não preciso mais ficar desenhando uma seta. Se eu precisar, basta que eu venha aqui e escolha. E eu posso trocar a cor aqui quantas vezes eu achar melhor. Né? Não gostei das setas. Venho aqui. Então, nós temos as setas. Temos as setas especiais. As setinhas padrão aqui. Também. Se você não quiser ir lá em cima, você pode ir por aqui, ó. Venho aqui assim e já direto aparece. Né? Ó. Ó. Setinhas coloridas. Vendo? Vários modelos de seta. Veja que ele reseta aqui a espessura, né? Você tem que vir aqui e tem que aumentar de novo. Nós também temos, eu posso pôr lá ou pôr aqui. Eu também tenho aqui os pincéis artísticos. Começando com os carigráficos aqui. Que são um padrãozinho quase do Photoshop. Né? Então, olha só. Ó. Lembrando que isso aqui você pode colocar em qualquer objeto que tem a borda, né? Não precisa ser exatamente só na linha. Qualquer. Ó. Se eu fizer aqui uma caixa. Tá? E escolher aqui um desses pincéis. Ó. Ele vai ficar então naquela borda. Tá? Eu posso vir aqui e modificar. Eu tenho os pincéis aqui. Eu tive artísticos. Ó. Então, tem um monte de pincéis aqui. Diferentes. Ok. Alguns são os pincéis padrão. Alguns são bem parecidos com o do Photoshop. E tem os bordas. Olha só. Bordinhas. Bordas decorativas. Olha. Então, aqui é interessante que você mexa, tá? Não vou ficar mostrando tudo aqui. Ó. Bordas decorativas. Que a gente vai perder um tempo. Mas se você puder ir vendo aí com calma uma por uma. Então, basta que a gente escolha. Tá? Então, lembrando que qualquer objeto que você criar aqui um vetor, né? Que você possa colocar bordas. Ok? Então, aqui depois tem a espessura. Né? Então, a gente pode criar. Ou você vir por aqui. Aqui em cima. E por aqui. Então, bordas. Frames de bordas. Então, com isso, a gente pode até fazer alguma composição, né? Isso aqui é muito usado em tronco de árvore, ó. Então, se eu pegar, por exemplo. Quer ver você pegar, por exemplo, pra caneta, tá? E fazer uma curvinha aqui, ó. Ó. Sei lá. Digamos assim. Ok? Ó. Ó. Então, parece um tronco de uma árvore, de uma palmeira, alguma coisa, né? Então, enfim. É pra isso que servem os pincéis. Então, você vai ver em qual aplicação você deseja dar pra eles. Isso que nós estamos, nós estamos apenas aqui, né? Então, tem muitas bordas. Tem umas bordas bem bacanas, bem legais aqui. Ó. Decorativa. Elegante. Que é folhagens, né? Olha, ó. Fazer um convite, alguma coisa. Fica bem interessante, bem bonito. E olha quantos modelos nós temos aqui, ó. Olha. Formato de cidade. Né? Ó. Tá muito grossa. Olha. Símbolos das cartas. E aí, então, você vai mexendo, ó. Então, decorativa, tem pincéis, tem os vetores também, ó. Então, vejam que se você pegar aqui, ó. Tem bastante modelos, ok? Então, peço que você pratique um pouco. Se você fechar aqui sem querer, não tem problema. O objeto deve estar selecionado. Vem aqui. Vem aqui no menuzinho. E aqui, então, você abre. Se você já conhece o Photoshop, pode ver que é a mesma coisa, né? Lá também nós temos os pincéis. Então, nós também temos aqui os pincéis. Que é justamente pra você, então, modificar, pintar. Ó, aquelas bordas de pintura, né? Se você quer escrever alguma coisa dentro. Eu farei isso aqui, ó. Eu pegaria uma linha ou até uma caneta pra fazer uma curva, ó. Digamos assim, né? Depois, então, a gente escolhe, ó. Tá vendo? Então, a gente escolhe um tipo de faixa aqui. E estaria pronto, né? Ó. Então, basta que você use aí a sua imaginação, agora, pra poder brincar. Pra poder pintar. Ok? Então, é isso aí. Então, estas são as bordas decorativas utilizadas, então, aqui, com a ferramenta linha. Então, peço que você pratique e vejo você no nosso próximo tutorial.